Atenção, atenção, meu cartão em dois, vocês estão prontos de novo, Carlos Henrique Costa Capos e Fernando Carazal de Araújo de Terra, vocês estão prontos, o cartão em dois, está pronto. Atenção, atenção, meu cartão em dois, está pronto. Atenção. 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 Quando voltar agora avisa que tem ponto, Thiago. Aplausos. 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 Por favor, pegue ele fora Ele pediu para tirar isso? É, tirar do tatame, atender ele fora do tatame Você pode... Espera